A Tram, a partir de hoje, emite novas carteiras de motorista, tem novas regras, inclusive a carteira de papel pode deixar de existir. Quer ver quais são as mudanças? Veja a reportagem. A nova carteira de habilitação está mais segura, traz mais de 20 elementos gráficos para dificultar fraudes e falsificações. E também está mais inteligente, seguindo padrões internacionais, com informações impressas em inglês e francês e a inclusão de um código utilizado em passaportes, que facilitará a identificação do motorista, inclusive em aeroportos. Vai se identificando fragilidades em algum formato e vai se aprimorando de outra maneira. Então, esse é o documento mais seguro, tem vários elementos que adicionam segurança ao processo, que vai dificultar uma falsificação ou uma fraude. O novo modelo traz ainda uma tabela de veículos para identificar a categoria que o motorista está habilitado para dirigir. Outra novidade, além das cores verde e amarela, é que o motorista terá a opção de inserir o nome social e a afiliação afetiva nos dados pessoais. O documento poderá ser expedido no meio físico e digital. A nova CNH começa a ser emitida a partir desta quarta-feira, tanto para as solicitações da primeira via, quanto para a renovação do documento. Mas vale lembrar que a mudança para os demais motoristas será gradativa. O documento anterior continua na validade, que é a data que está impressa naquele documento. Quando o cidadão for fazer uma renovação da sua habilitação ou emitir uma segunda via, ele já vai ter a documentação nova. É um SNH no novo formato. E não tem custo nenhum ao cidadão esse novo documento. Bom, então essas são as mudanças na Carteira Nacional de Habilitação. Já existia a possibilidade da pessoa ter o aplicativo aqui do Detran para que ela pudesse ter a carteira digital no seu celular. Eu tenho aqui o documento do carro, título de eleitor, muita coisa acontece. O papel mesmo vai acabar sendo extinto, porque as pessoas perdem. É um dos grandes motivos. Você perde a carteira, tem o custo para a segunda via, no seu celular está tudo por ali. Então são as mudanças que entram a partir de hoje na CNH em todo o Brasil.